Eu vou olhar na live, hein, mano? Eu vou olhar na live. Eu vou olhar na live. Eu vou olhar na live. Opa, 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 opa. Opa. Opa, opa, opa. Será, mano? 25K aqui pra testar. Opa, opa, opa. 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 Eu tô vendo, eu tô vendo o pool no meu PC, velho. Eu não tô vendo no... Só falta via X da barca da Deusa. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Caralho, velho. Enquanto... Enquanto... Muito browser. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. chupa mundo. Chupa mundo. Chupa mundo. Chupa mundo. Caralho. Caralho, mano. Caralho, mano. Puta que pariu. Puta... Cadê o Felipe cantando aí, velho? Cadê, velho? É a ALD. É a ALD. É a ALD. É a ALD, velho. É a ALD. É a ALD. Eu tenho certeza. Tenho certeza, velho. Tenho certeza. Tenho certeza. Não tem mais off banner, velho. Pra tristeza... Pra tristeza da torcida não tem mais... Não tem mais Chocoblade, velho. Não, mano. Foi a ALD dourada, velho. Agora. É agora. Esse é o pull. Esse é o pull da ALD, mano. Puuu. 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 Ah...